Amém, Deus abençoe você também, viu meu querido? Salvado, hein? É! Pega e pode pegar no copo? Come esse e já dá outro pro senhor, senhor, come de novo. Só o suquinho que não tá tão gelado, que a gente teve que vazer mais agora. Ai, tô aqui. Come a comer, cara. Come? Que ela fumar na fora, amiga. Que ela fumar na fora, amiga. Ô, meu amigo, você quer um cafezinho aqui? Toma um café? Fica com Deus aí, fica firme aí. Tamo junto. Tem uma só aí, né? Anderson. Tchau, tchau. Ó, moça. Você pega? Pode pegar no pãozinho mesmo? Tem. Aê. Quer mais um? Um pãozinho aí é estressado. Pode pegar sim. Ó. Quer? Que pão? É, a gente fez aí de coração aí, pessoal. Obrigado. Aê, bora. Chamando a dona Beth. Comer de boa, daqui a pouco você já pega mais. Ó, pra senhora. Pode pegar só o pãozinho mesmo? Pode. Quer também? Ó, dá um pro seu amigo lá. Vai, irmão. Aqui um pãozinho. Pode pegar só o pãozinho. Quer mais? Vai, irmão? Aê, doguinho. Vocês vão ficar sem também? Ó. Vem aqui. Pegue, filho. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vai ter que ser mais de um. Vem aqui. Gente, o vídeo acaba por aqui. Até o próximo vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. E, gente. Compartilha. Dá like. Vai no canal deudinho aí que vai estar na descrição aqui do meu canal aqui. Se inscreve no canal dele também. É... Que Deus abençoe todos. Gente, cuidado, gente. Use máscara onde vocês for. Use máscara. Estadinha. Amém. Amém. Amém.